Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês, é o Pada One, galera, estamos aqui de volta com Super Mario World e vamos zerar hoje agora, vamos zerar agora o jogo, hein, faltam só, ó, essa fase aqui de cima tem duas saídas zerar o jogo não, né, porque são 99, vamos zerar, vamos até o chefe final, depois a gente continua com as 99 fases, tá então aqui tem duas saídas, temos esse castelo aqui e o castelo do balsa, beleza, então vamos lá, vamos jogar essa aqui primeiro vamos tentar lembrar, eu não sei, eu tenho que tentar lembrar onde que é o problema o cara tá com uma bola de futebol americano, mas ele tá jogando uma bola de futebol normal deixa eu pegar logo aqui o negócio, deixa eu ver se eu consigo entrar nesse cano não, não consigo entrar no cano, eu não lembro mais, sinceramente, gente, essa aqui eu não lembro mais eu vou ter que, realmente, no chutômetro pra trás, ok, tudo bem a peninha, nada é como uma pena ok talvez aqui tem que voar se eu lembrar onde tá a chave, eu já voo logo ah, aqui é a saída do negócio, tá, tudo bem ok 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 se eu lembrar onde é a chave, eu já pego a chave, mas se eu não lembrar, não tem o que fazer, né eu não vou lembrar hum bom, me ferrei já aqui, mas tudo bem não me ferrei, né só passei meio que varado, mas tudo bem passei varado, mas o objetivo é a gente finalizar por enquanto eu não vou nem tentar pegar a chave, não sai é, perdi o dino perdi o dino, meu filho sai perdi tudo putz me ferrei um eterno depois perdi o dino 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 Tchau. Putz, consegui passar aqui. Eu acho que eu consegui. Vamos ver se eu vou conseguir. Ah, é aqui. Eu tinha que vir com o Dino aqui e pegar a chave. Já sei qual é a outra saída. Mas pelo menos chegamos até o final. Show de bola. Caraca, eu demorei muito para terminar essa fase aqui. Foi bem difícil. Bem complexo. Bem difícil. É que eu estou fora de forma também, né? Mais uma fase aqui completada. Então eu tenho que vir com o Dino, né? Mas eu não sei se tem o Dino aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos desbravar esse castelo aqui. O castelo do Larys. Larys Castel é o último filho do Copa. Vamos desbravar esse aqui. Depois eu volto e vou voltar ali naquela outra fase ali, beleza? Vamos lá. Larys Copa. Como eu falei, eu não lembro de muita coisa. Não lembro disso daqui também. Não lembro como passa, mas estou indo. Só seguindo o fluxo aqui. Eu acho que eu não podia ter feito isso. Eu acho que eu não podia ter feito isso. Eu acho que eu não podia ter feito isso. Eu nem sei. Eu devia ter subido, eu acho, com ele. Espera aí. Vamos aguardar. Me lasquei. Não tinha nem como sair. Olha ele passou lá. Mentira que eu peguei Mentira que eu peguei Meu Deus, o mais difícil eu fiz E foi muito sem querer Caraca, isso foi muita cagada Essa foi muita cagada Importante manter a calma Que foi muita cagada, foi Uou Muita cagada Essa bruxinha Que chata, vai caraca Não posso deixar O poder dela e me atingir Mas não posso matar a bruxa Que desgraça Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Mentira que me acertou Filha da mãe Acertar tua avó Pronto Aí tu pode ficar à vontade Baixei aqui Que aqui ela me pega É isso Toma minha filha Toma, chata pra caraca Pô, eu sei, mas o que eu posso fazer, cara? É a bruxa aqui Filha da mãe Sabe, minha filha Tem que correr, tem que correr Preciso de uma capa Vamos ver se a gente vai pegar o Larry Larry, eu quero pegar o Larry agora É uma desse jeito Toma, Larry Foi com as pulgas Ah, você é o penúltimo balser Penúltimo chefe Mandamos lá o Larry Pra vala Pra lava É isso Essas foram as duas fases Que faltavam pra gente chegar no castelo final Não são ainda todas as 99 fases Ainda não Mas vamos chegar lá Agora Próximo vídeo Nós vamos pro chefe Pro último chefe Maneiro Show de bola Tanque Lá foi Liberei agora O Dino Amarelo Muito bom Muito bom Muito bom Se você gostou desse vídeo Deixa esse like Se tá te ajudando a completar esse jogo Que é sensacional Não esquece de se inscrever no canal também Agradeço a audiência Um abraço Até o próximo vídeo Tchau